Diretor de The Witcher 4 quer revolucionar mais uma vez o mercado superando o jogo anterior em tudo e diz que o novo jogo vai não só agradar os fãs de longa data, mas também tem como foco trazer pra dentro da bolha um público completamente novo. O que isso significa? Bom, bora conversar um pouco sobre isso hoje. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Se for a sua primeira vez, sinta-se em casa, fique à vontade, explore todo o conteúdo que a gente tem aqui. Eu espero de verdade que você possa gostar de uma ou outra coisa a ponto de ficar por aqui, fazer parte da família. Se inscreva, tamo junto demais. Você já é muito querido, tá? Hoje nós vamos comentar um pouco sobre a entrevista recente que o diretor de The Witcher 4 cedeu e os seus comentários sobre o que esperar do novo título também são bem peculiares, tá? Empolgantes, na verdade, vocês vão ver. Ao que parece, a empresa quer mais uma vez impactar, tá? E sim, eu concordo que o caminho talvez seja mesmo por aí. Uma vez que eles têm na mão um dos títulos mais aclamados e premiados de todos os tempos, né? Querendo ou não, é isso que eles vão ter que fazer. O problema de você desenvolver um grande sucesso é que os próximos jogos, né? Os jogos posteriores a esse grande sucesso, eles precisam ser tão bom quanto, né? A pergunta é, a CD vai ou não vai conseguir esse feito? Bom, segundo Sebastian Kalemba, que é o diretor de desenvolvimento aí do próximo grande jogo, ou melhor, da próxima trilogia, né, da franquia The Witcher, o estúdio pretende mais do que agradar quem tem afeto aí por The Witcher 3. Eles têm como foco superar aquele jogo em todos os aspectos, sempre com a inovação na mente, o que pra nós, né, fãs, é algo muito bom de se ouvir, né? Vamos ser sinceros. Se o estúdio realmente tiver com essa ideia na cabeça, né, a ideia de melhorar, superar, né, The Witcher 3 em tudo, cara, se eles conseguirem o resultado vai ser absurdo e vai valer a espera. Aliás, se você tá esperando, né, que o novo jogo saia daqui a alguns anos, galera, tipo um, dois anos aí, você pode esquecer isso aí, tá? Pra mim, a sequência de The Witcher, o tal, o projeto Polaris, tal, que a gente já chama de The Witcher 4, carinhosamente, só vai sair daqui bons e longos anos, tá? Um jogo com tamanha magnitude como The Witcher 3 não foi feito em três aninhos, não, né? Só com a... só a localização, pra vocês terem uma ideia, pro português, tal, levou praticamente um ano, tá? Então, pra mim, ele não vem tão cedo, tal, o 4. Eu ouso dizer que, provavelmente, a gente vai ver primeiro o remake do The Witcher original, pra depois, sim, o primeiro título da nova trilogia, certo? Comenta aí o que você acha. O que não pode demorar é o seu like no vídeo, porque o YouTube pode achar que você não tá gostando do vídeo, cara. Então, se possível, deixa o seu like pra nos ajudar e se inscreva também se ainda não for um inscrito do canal, beleza? Temos uma meta aí de bater 200 mil inscritos até metade do ano que vem e você pode fazer parte desse marco. Bom, abre aspas aqui. Devemos seguir um caminho muito específico e inovar nele. Ao mesmo tempo, está claro que precisamos tentar agradar um novo público. The Witcher 4 não será lançado por alguns anos e será um longo período desde o último jogo, então não podemos apenas focar na audiência que gosta da saga. Também precisamos construir uma nova comunidade, fecha aspas. Disse aí o diretor ao site Lega Nerd, eu acho que é esse o nome. Galera, a CD, pelo que eu tô entendendo e pelo que eles disseram também nessa entrevista, eles querem que o próximo título, fora todo esse lance de superar The Witcher 3 e tal, eles querem que esse The Witcher 4 seja uma porta de entrada pra quem nunca esteve dentro da bolha do bruxão, tá ligado? O que pra mim, mais uma vez, é um sinal de que a gente vai ver nessa nova trilogia muita coisa nova no sentido narrativo, fortalecendo aí, personagens, né? Fortalecendo até mesmo a ideia de... Vão me bater, mas é isso. Não termos o Geralt e a Ciri como principais personagens da história. Novamente eu falo isso. É possível fazer um título de entrada colocando um personagem extremamente já vivido, com uma bagagem gigante e conhecido por muitos, né? Através de uma porrada de mídia como game, livros, séries e filmes. Beleza, dá. Até dá, né? Mas convenhamos que fazer isso, galera, adicionando novas carinhas ao enredo, seria o mais assertivo, penso eu, né? Já fizemos um vídeo comentando sobre a aposentadoria do Geralt e embora pra mim a sua conclusão tenha sido na DLC Blood & Wine, muita gente ainda insiste que não é possível fazer um jogo da franquia sem o bruxo, sem o personagem, sem o Geralt, né? O que eu, Kalil, discordo plenamente, tá? Possível, galera, é sim, mas vai depender de como a empresa vai fazer isso. É o que eu falei no último vídeo. O personagem novo, né? Ele precisa ser importante, interessante, carismático do seu jeito a ponto de tocar os jogadores e fazer com que a gente pegue afeição a ele, né? Enfim, bem construído, tá ligado? Todos os anos surgem personagens novos e bons no mercado e isso faz parte natural da criação, né? Desde que saibam fazer, repito, desde que saibam fazer, eu não vejo erro nenhum e eu tô super aberto a novos personagens incríveis e impactantes com um potencial absurdo dentro da franquia The Witcher, tá? O universo de The Witcher é gigante, assim como Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Star Wars, e pra mim, ele precisa sim ser expandido nos games focando em outras narrativas, em outras histórias, mas isso sou eu, tá? Esse é o meu pensamento. Comenta aí o que você acha, né? Por fim, o diretor destacou aí que quer superar, né? The Witcher 3 contando uma história ainda mais intensa, trazendo junto dela uma jogabilidade ainda mais envolvente. Cara, esse é o grande objetivo dos caras. E, velho, meu coração enche de alegria, porque pra mim, The Witcher 3 já tem uma história intensa, né? Algo superior àquilo seria no mínimo épico. Sobre a jogabilidade, vamos conversar, né? Convenhamos que hoje em dia, ela é bem datadinha, ela é ultrapassada, embora ainda funcione bem pra aquele jogo. Então, melhorando isso, já é um caminho muito significativo pro sucesso, né? Embora o diretor não possa dar muitos detalhes, a ideia que ele deixou claro é que, novamente, eles querem inovar dentro do gênero RPG. E, até o momento, tudo isso me soa muito lindo, tá? Gráficos de última geração, enredo ainda mais poderoso, gameplay diferenciado e com foco em inovar o gênero de RPG, a CD, né, eles têm em mãos aí um objetivo gigante, mas que, se alcançado, vai mais uma vez ditar o segmento daqui a alguns anos. Galera, eu tô muito empolgado, embora, né, seja muito cedo também pra gente entrar no hype, mas é impossível ler toda essa... essa empolgação desses caras, né? E não ficar, no mínimo, interessado em saber mais, em ver mais sobre esse novo projeto, principalmente se você é fã de The Witcher, né? Bom, eu gostaria que vocês comentassem aqui, dissessem tudo, não tem problema, pode comentar o que você pensa, né? Desde que você seja respeitoso, aqui é o seu lugar, manda bala, tá? Qualquer novidade, qualquer notícia, obviamente, a gente vai estar trazendo aqui. Beijo no seu coração, sucesso, até a próxima, gente! Tchau, tchau, tchau!